Olha, atenção, me dá as imagens, me dá as imagens que pra mim é um dos principais assuntos desta quarta-feira. Jovens estão no rio, brincando, se divertindo, de repente eles olham no rio e um homem está se afogando. O que esses jovens fazem? Nada, muito pelo contrário. Não, 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 não é nada de nadar, não, eles não fizeram nada, sabe o que eles fizeram? Pegaram o celular, pra não falar que eles fizeram nada, fizeram uma coisa, pegaram o celular e foram gravar o homem se afogando. Sabe o que aconteceu? Esse homem morreu, mas os jovens foram presos, eles foram detidos por omissão de socorro a um idoso que se afogava no rio. Em vez de pedir ajuda, eles filmaram a vítima sendo arrastada pela correnteza e divulgaram as imagens pela internet. Esse senhor que tá ali, ó, pedindo socorro, tem 64 anos, ele foi tentar fazer a travessia... Vai pro seco, copilhado, vai pro seco, mano! Olha lá, o cara fala, vai pro seco, vai pro seco! Vai pra outro lado, vai pro seco! Aí, o outro começa a dar risada, eles dão risada, abre o áudio, ó. Aí, ó. Presta atenção no que ele vai falar, ó. Ele vai voar e vai secar ovo aí. Ele já tá engolindo na água. Ei, Gabriel, segura no pé de pau aí, mano! Sabe o que vai acontecer? Eles não ligam pra polícia, eles não ligam pro resgate, eles não ligam pro bombeiro, eles não ligam pro SAMU, eles não ligam pra ninguém. Põe do começo, por gentileza, pra você ver as brincadeiras que eles estão fazendo com o homem. Aí, ó, abre o áudio agora. Esse senhor, coitadinho, foi tentar atravessar ali. Olha aí, mano, vai morrer aí, mano. Vai morrer, ó. Olha lá, dando risada, você viu? Já morreu. Ele achava que era seco, ele vacilou. Olha lá, vacilou. A gente achava que era seco, vacilou. É um absurdo isso. Ajuda o homem, gente! É um absurdo isso. É um absurdo. Olha, o corpo foi encontrado... Acaba morrendo aí, ó. Lá embaixo, lá embaixo, numa longa distância, três metros de profundidade, um dos acusados, um adolescente. Os bombeiros disseram que em casos como esse, as pessoas não têm a obrigação de entrar na água, mas têm a obrigação de acionar o resgate o quanto antes. Os dois suspeitos vão responder ao processo que aconteceu no Ceará. Como é que é? Foram soltos, foram detidos, foram soltos e vão responder em liberdade. Ok, informação que chegou. Com um agravante, eles colocaram essas imagens na rede social ainda. Foram. Absurdo isso, falta de sensibilidade. Dando risada. Falta de solidariedade. Meu Deus do céu. Olha...